Se você está pensando em comprar um celular na trocafone, eu vou te ajudar, pois pode economizar bastante e a galera tem sempre dúvidas aí, né? Esse daqui é o S20 FE, comprado por lá, na condição muito bom, que inclusive você pode conferir minha unboxing completa aí, ele vem numa caixinha bem da hora. Você pode também querer os acessórios, só que você tem que pagar um pouco a mais, né? E não é o carregador e os acessórios originais, infelizmente, né? É, antigamente vinha sem custo nenhum, só que a trocafone deu uma mudadinha aí, né? Melhorou em algumas coisas e piorou em outras. E bom, a condição aqui cumpre muito bem o seu papel. Na verdade, eu compro na trocafone desde 2016, desde o Galaxy S5, que tem unboxing aí no canal, que eu fiz lá no passado, e não tive problemas, até porque temos garantia de 90 dias. Caso eu não gostei por algum motivo, eu posso trocar e reclamar. Se eu achar que a categoria não tá adequada, que ele tá com muito risco, eu comprei, por exemplo, no Excelente, dele veio com uma mancha na tela, e lá tava falando que não vinha, então eu posso trocar. E por falar em tela, esse daqui tá perfeito, nem parece que a tela foi trocada, aliás, pelo teste que eu fiz, é que não dá pra saber muito bem, né? Mas eu acho que ela não foi trocada, só que é bom sempre tomar cuidado aí, né? O Outlet, a categoria mais abaixo, geralmente ela é trocada assim, né? E o que que eu presenciei aqui? Olha só, temos algumas marcas, alguns grudes, e ó, eita nóis! Espero que não seja essas coisas aí que a gente tá pensando. Câmera 100%, software 100%, ó, veio até com essa etiquetinha, tá atualizado com Android 13, One UI 5.1. Aqui do lado, tem pequenas coisas, mas pequenas mesmo, tá? Porta do carregador perfeita, não tem entrada para fone, microfone também funcionando tudo, alto-falante também, temos uma marquinha aqui, ó. Mas é coisa leve, você coloca uma capinha, desaparece. Inclusive, você pode comprar essa capinha por lá também. Aqui, só tem uma coisinha, ó, aqui, olhando a olho nu, fica até meio difícil de você ver. E aqui na parte de cima também, algumas pequenas manchinhas. Eu até ia comprar numa categoria abaixo, que é a bom, tanto que foi quando eu comprei o S5 lá atrás, tá certo? Que ele não é parâmetro nenhum, até porque 2016 tem muito tempo aí, né? Então, as coisas mudaram, né? Naquela época eu também não me dedicava muito ao canal e eu até deixava algumas informações passando. Mas agora isso daqui é minha vida, fi. Então, eu sempre trago as informações 100% verdadeiras. Não que antes eu não trazia, mas hoje eu me esforço mais, né? Enfim, sempre é bom aproveitar aí pra falar do Merchan. Câmera frontal também tá ok. E as outras coisas, a bateria, a saúde dela também está boa, né? Não tá 100%, obviamente, mas ela cumpre o seu papel, que fala lá que a bateria pode sim vir um pouco degradada. Mas se eu utilizar com economia de energia, vai ser um uso padrão aí, né? Carregamento rápido funcionando e tal. Enfim, tá tudo funcionando, tudo de acordo, né? E agora, a galera sempre pergunta, qual será que vale a pena comprar? Categoria bom, vale a pena economizar na Outlet. Ah, Outlet, eu sinceramente não recomendo. Porque pode vir com burn-in, manchas na tela e esse tipo de coisa. Ah, bom, talvez pode compensar. Você sabe que também é um pouco de questão de sorte, né? Porque eu conheço um cara aí, na internet, que ele sempre compra por lá e ele comprou... Ele comprou pra revender, no caso, né? Compra direto na Outlet e na maioria dos casos compensa, porém, teve uma vez que ele comprou no excelente e aí o celular veio zicado, ele teve que devolver. Então, é meio doido isso, né? Mas a trocafone tem sim um padrão bem forte de qualidade, assim como a Outlet do celular aí, né? Que também é um que vende nesse mesmo estilo, né? Mas, assim, se você tiver grana e quiser realmente um aparelho... Ah, detalhe que eles vendem novo também, tá? Então, você pode comprar lá, vender novo e novo reembalado. Lógico que os aparelhos mais antigos aí, né? Quer dizer, aparelhos mais novos. Se for mais antigo, tipo, o S20 Fiat, você nem acha mais vendendo novo. Nem esse modelo aqui e nem o 5G, né? Mas, então, como eu já disse, é interessante você pegar o muito bom. Que é como se fosse o meio termo, né? Não vai estar excelente, não vai estar novo, mas ele não vai te decepcionar. Fala sério, cara. Você reclamaria de um aparelho desse aqui? Lógico que também você tem que ficar de olho no preço, mas na maioria dos casos o preço é muito bom e convidativo, sim. Bom, eu só tenho elogios pra falar. Não tem por que eu ficar pagando o pau de marca. Lógico, se eu tivesse problemas, eu ia comentar com vocês. Eu nunca tive na vida, diferente de outras empresas aí, como Magazine Luiza, Americanas, até mesmo Kabum. Que eu já desci o pau, já tive alguns problemas. Depois eu corrigi, eu até falei, eu volto a fazer negócio. Beleza. No caso da Trocafone, nunca tive por enquanto. Então, lógico que sempre tem a primeira vez, né? Mas ela ainda não chegou. Então, eu vou continuar comprando aí, né? E se você tiver algum problema, comente aí e também entre em contato com o suporte da Trocafone, né? Na minha opinião, está aprovado, sim. E eu recomendo. Lógico que está aprovado, dependendo do preço. Porque, talvez, né? Eu não sei, se você quer, sei lá, um Galaxy Note, um iPhone aí, você pode achar mais em conta no mercado de usados. Vale essa observação também. Sempre pesquisa, tá? E também, sempre leia os termos e as normas antes de comprar e vê lá se a categoria bateu com o que o seu produto chegou à condição dele, beleza? Porque, às vezes, eles nem fazem por mal e podem mandar errado sem querer, né? Podem mandar aí a tanta demanda, né? Funcionário é normal, eles erram assim como todo humano. Mas, enfim. Então, é isso, meus amigos. Aquele abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui. Deixa like, hein? Deixa like, hein?